Música Fala rapaziada, eu sou o Cinto, tá ligado não? Essa é a açãozinha aí pra vocês, viu? O Corsinha, aqui rola um sentimento, cara, você não tá ligado. Tá aí, ó, tá noventa e nove, certo? Esse aqui vai sair rabo, promoção de noventa e nove centavos. Tem aqui pra vocês verem, só, aqui ó, a nave. Olha aí, olha aí. Tem açãozinha, o carro tá no LED, tá na fixa, e é isso aí, ó. Os carros rolam um sentimento, tá? Clica no link aí, galera, participa. Lembrando que a gente vai entregar em qualquer lugar do Brasil pra vocês. Rola um sentimento. Vocês que escolhem o carro ou 10K no Pix. Falou, galera? Se o pai falou, tá falado. É isso aí, ó. Vamos ver se a gente faz ação com a semana aí no máximo pra vocês aí. Clica no link aí, participa. Arrasta o dedo aí. Fortalece o centro, velho. Fortalece. Fala, rapaziada. Bora iniciar mais um videozinho pro canal. A platinete chama. Cara, é o seguinte. Fazer um videozinho pra vocês hoje. Do carro do Gustavinho. Expliquei lá no Instagram, mas vou explicar aqui pra vocês aqui. O Gustavinho agora tá tirando a carteira de carreta, né? Só no cavalo podia andar, por isso que ele viaja no cavalo. Mas com a carreta engatada, não pode. Com a carteira de caminhão. Só podia andar no cavalo. E aí, galera? O que é que eu ideeei? Eu ideeei. Galera sabe aí o que aconteceu com ele. Alguns. O ano passado, né? A fatalidade aí da família dele. O que é que aconteceu com a mãe dele. O que é que o pai dele fez com a mãe dele. E tipo assim, eu tenho ele como um filho aí, muitos anos. E eu decidi ajudar ele a trocar de carro. Entendeu? Mas com isso eu conto com vocês. O que é que eu ideeei, galera? Ele vai morar lá no sul agora? Morar no sul, sim. Vai rodando um caminhão pra lá. E de vez em quando tem que caminhar aqui. Ou até um carrinho pra ele sair lá. E o carrinho dele é um carrinho que tem muito amor. Rola sentimento, como a mãe fala. Porém, é um carrinho que pra ficar viajando na rodovia já é um carro passado, né? Se precisar aí, vai. Vai. E claro que vai. Até fez o motor do carro, gastando 5 mil e pouco no motor do carro. O carro tá com o motor novo. O carro é todo pintadinho. A única coisa que a gente vai fazer no meio da ação aí é trocar os pneus do carro. E aí, galera? Eu ideeei. Tipo assim, sempre faço a ação pro pessoal aí. E ele me ajuda. E a gente tem que ajudar quem ajuda a gente, né? A vida inteira nós dois juntos. Igual eu falei pra vocês aí em alguns vídeos. Tô feliz que ele vai realizar o sonho dele. Porém, tô triste que tá separando o Timão e Pumba. Tom e Jerry. Aí o Pink e o Cérebro. Nós dois é... Antes que uns dá o outro tá, né? Vai viajar um, vai junto. Mas... E aí eu resolvi ajudar ele. Mas eu conto com a ajuda de vocês. O que que eu resolvi fazer? Fazer uma açãozinha rápida. Provavelmente uma semana deve acabar. Do carrinho dele. Pra tá ajudando ele. E vou colocar o carro ou o Pix. Entendeu? A pessoa, às vezes, a pessoa não, vou participar não. Porque eu não quero o carro. É a opção de você participar e ganhar o Pix. Então, você que escolhe. Ou carro, ou 10 mil, até 99 centavos. É isso mesmo. Você tem aí 99 centavos jogado em qualquer cantinho de sua casa aí. Na gaveta, no bolo da sua calça, no cantinho da carteira. 99 centavos, galerinha. Quanto mais número você comprar, mais chance tem de ganhar, né? Com um numerozinho você pode ser ganhador. Então, vou fazer isso pra ajudar ele. Mas eu conto com a ajuda do pessoal aí, né? Já tô até com uns carros em vista aí pra ele. Vou esperar começar a ação. Vai ser liberada hoje. Hoje é dia 25. Dia 25. Tô gravando esse vídeo na quinta-feira. Não sei se vai sair na quinta ou na sexta. Então, vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês. Rápido. Essa tem que ser rápida. Vai lá ver esse vídeo aqui. Talvez daqui duas semanas. Essa ação já deve ter ido. Então, é isso aí, galera. Tô fazendo pra ajudar. Mas eu conto com a ajuda de vocês. O carrinho tá ali de fora. Vou filmar pra vocês aqui. Nós vamos lá no aeroporto. Onde que a gente vai pra fazer um vídeo de vez em quando. É isso aí. Eu vou ajudar ele, mas quem for fã aí do Gustavinho, fortalece também. É muito barato pra participar. Além de você tá ajudando, você vai tá concorrendo. Aí, o carro dele, que era da família dele. Que tem vídeo no Instagram dele aí. Com a mãe dele, né? Que os carros eram da mãe dele. Ele pegou esse carro da mãe dele. Até baixou. O ano passado, final do ano agora, a gente fez o motor do carro. Então, tem o carro, vamos por que às vezes, como anda só dentro de cidade. Repara nessa parede aqui no barracão. Não, não. Vai pintar. Como o carro só anda dentro de cidade. Às vezes, tem só mil quilômetros rodados. Feito de motor. Tudo do bom do meu. O Gabriel não tinha pensamento de fazer isso. Então, foi gastado cinco mil e pouco aí no motor do carro. Pintura foi feita também. Vou filmar o carrinho aí. Virar a cama aqui. Filma o carrinho pra vocês verem, ó. Saindo aqui do escritório. A Fordinha, doidão. E aí, Sindo? Certo? Vou filmar um videozinho pro canal aqui. Que o meu editor já tá até bravo comigo, meu velho. Parou de gravar? Mas eu nem saio de casa. Pois é, velho. Ela vai começar aí. Tá um cheio de planos. Aí, galera, ó. A gente não começou a endoidar. Falei pra você ir tentar formar o barracão. Só que dá trabalho demais. Aí, eu contratei um cara ali. Depois eu vim cá. Olha aí. Vamos ajeitar aqui. Vamos pintar. Agora, eu vou guardar o patinete aqui. Guardar o 103, né? Os carros de manobra. Aí, galera. O carrinho. Vou filmar o carrinho pra vocês verem. O carrinho é todo reformadinho. Deixa ele aí. Ó. Olha pra vocês verem os bancos do carro. Tudo novinho. O carro era da família dele, né? Então, o carro é novinho. Hum. O carrinho tem 211 mil quilômetros só. O original. Olha aí. Você liga. Funciona tudo. Pensa num carrinho econômico. Mas tem que pôr gasolina, né? Vamos ver se ele tá demorando a levantar. Olha aí. Sonzinho. Olha o caminhãozinho com o fazinho de efeito, ó. Legalzinho preto. Você, como é que eu vou mostrar o carro pro povo aqui? O carro não tem nem combustível, doido? É. O carro não tem nem combustível? É. Tem que dar com o tanque cheio, viu? Aí é arco, ó. Ficou ligado a luz do ar, ó. Mas ele tá levantando. É, porque vai levantar. Tá levantando. Ele demora a levantar mesmo? É. É, porque tem quase nada, né? Olha aí, galera, ó. Olha o carrinho aí. As lanterninhas. Redondinhas, bolinhas. Ele tem que fazer, né? Ele formou o carro, por exemplo, ano passado. E aí, no final do ano, ele teve a surpresa. Que o motor... Que tem que fazer o motor. Igual eu falei pro pessoal aqui. Foi 5 mil e pouco, né, gastou no motor desse carro? Porque fez tudo bom. 5,800. 5,800, galera. Não tinha pensamento de vender o carro, né? Só porque como eu ia viajar aqui pra vocês verem, ó. Tanto que é novinho. Olha aqui. Olha aí. Ó. Marcadinho. Perfeito, aí. Ó. Esse carrinho é tão, viu, velho? Conoco, né? Ó. Falando pro pessoal aqui. Vamos fazer o carrinho aí. Ou 10 carros. Às vezes a pessoa não quer participar por causa... Não tem interesse do carro, mas tem opção do Pix. Se o cara ganhar, que eu seria pensado igual eu. Porque eu só botei... Deu do Lino e a dele. É? É. Ele fez o motor e pintou. É, mas o carrinho é... Que ano que ele é? 99. 99. 98, 99. Pra quem não sabe, galera, meu primeiro carro foi um Corsinha, sim. Vou mandar fodeiro aqui pra vocês aqui, ó. Pum. Meu primeiro carro, ela tinha 16 anos, foi um Corsinha. Então tá aí. Olha pra vocês, igual eu falei, olha o estado dos bancos desse carro aqui. Pra vocês terem noção, tanto carro é novinho. Um carro dessa idade aqui, galera. Com 211 mil quilômetros da Dodge Ram, botei pra vender ali. Com 70, eu andei nela só um ano. Um detalhezinho que tem é esse aqui. Mas a gente vai entregar arrumado, ó. Isso aqui é bem simples de fazer. Só esse que é o detalhezinho do carro. Essa não tem o que fazer, não, velho. Então é isso aí. Vou tá ajudando a me fortalecer o Gustavinha aí. Mas depende da ajuda de vocês. E link na descrição do vídeo. Vamos gravar lá no aeroporto pra vocês. Tamo junto. Aí, rapaziadinha do canal. Então, gostamos aqui, ó. No aeroporto. Deu certo. Acabando de fazer outro vídeo. Cara, é... Não fiz o vídeo falando quem foi o ganhador da S10. Tá salva a live lá no meu... A live ao vivo tá salva lá no meu Instagram. Ganhador da S10. Conterrâneo meu de parte de Minas. Mas tá morando em Montes Claros. Galera, mais uma vez. Um ganhador de Montes Claros aí. Duas vezes direto. Pô, é até engraçado. Onde eu tava conversando com a doutora, Gustavinha. Teve uma vez que saiu três prêmios direto pro Francisco Sá. Depois saiu dois prêmios direto pro Rio de Janeiro. Foi o Jetta F250 e o Jetta. E a mulher pegou o Pix. E agora dois prêmios direto pra Montes Claros. É um sinal de Deus. Pra fazer acontecer só numa cidade. Aí, pra vocês verem. E agora? Pra onde que vai o corzinho do Gustavinha? Ou 10K no Pix, hein? É isso mesmo. Tem que ganhar. Eu tenho que ganhar sempre. Tem que cuidar dele. Tem que cuidar dele. Carrão ou 10K, galera? Se a pessoa quiser o carro, a gente traz em qualquer lugar do Brasil. Como eu falei pra vocês. Carro que foi feito de motor. Pintura nova. Só pegar e se jogar. Uber das novinhas, né, Gustavinha? Bom dia, né? Hã? Ele é o chauffé. Chauffé. É isso aí, ó. É, galera. Então ela vai pro Daniel Souza. De Montes Claros. Galera, mais um prêmio que eu vou entregar. Que dois amigos comprou de só, assim. Só o cadastro pra uma pessoa. Porém, tipo assim, igual a gente coloca a promoção. Um número só, tava R$ 4,99. Mais 40 números por R$ 100. Compraram de sócio. Né? Que saia R$ 2,50. Olha, dele. Tava saindo um meia mesmo. 60 números por R$ 60 números por R$ 100. Compraram de sócio. E tá levando a caminhada de sócio. Aí, depois deve que você vende ela. Ou um compra a parte do outro. Mas tá aí. Carrão, então. De Montes Claros. Eu vou gravar a entrega pra vocês aí. Alô? Então é isso aí, ó. Link na descrição do vídeo. Tão botando, ó. É um caminhão, ó. Fortalece aí o síndrome aí, galera. Vou fazer isso aqui pra ajudar ele. Mas um dia pode ser você que tá precisando de ajuda. É ou não é? De todas as ajudas. Ele não tá muito bom. Ele tá meio bobado, galera. Porque acho que ele não tá entendendo ainda. Que o carro entra indo embora. Olha que lavou ele ali. Olha que lavou ele. Ele parou de frente ele ali. O que que você tá fazendo? Barraca foi. O que que é isso, filho? Já foi. Ele parou assim. Ficou coçando a cabeça. Sem ter gaia. Vai estar coçando a cabeça. É isso aí. Tá aí, então. Agradecer a cada um que viu o videozinho. Deixe seu comentário. É, e na verdade as carras eram um carro que era da sua mãe, né? Eu já tenho 22 já. Aí você pegou o carrinho. Então já tem três... Não, tem cinco anos. Minha mãe pegou ele e falou. Não, eu gosto de apagar. Não mandei o que você puder. Eu dava três. Eu lembro. Aí você falou. Faz esse pico aqui direto pra minha mãe. É isso aí. Ela financiou a motoca e você ficar pagando pra ela pagar a motoca. Eu lembro disso aí. Então é isso aí, galera. Depois ele vai fazer um video explicando tudo direitinho pra vocês. Clica no link e fortalece até o próximo video. Deixe-se no comentário. Se for você, você vai querer o carro ou o Pix. E pra qual cidade que ele vai que a gente vai entregar o carrinho dele aí, ó. Falou? Não podia ter carro, não. Um dia ela foi tentar dirigir o carro porque estava lá na garagem. Ah. E ela, sei lá o que aconteceu, filho. Ela foi e jogou o carro demais pra parede. Que quase derrubou um muro lá de casa. Aí ela comprava o carro, né? Então ela vai comprar e aí quando eu precisar que você não levar no lugar, você não leva. Aí ela de vez em quando, se atendia, vai passar na gandaia. E aqui tem um vídeo também lá no Instagram dele, cara. O dia que ela rebaixou o carrinho. Mas vem cá pra você ver a arte que eu fiz. Isso aí, então, galera. Várias lembranças. Depois que a coisa dele vai fazer um vídeo no meio. Porque a ficha dele ainda tá caindo só mais ou menos. Depois vai fazer um vídeo pro canal aí explicando tudo direitinho. Falou? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau.